oi meninos meninas tudo bem por aí vamos fazer uma trança com elásticos hoje pegar as partes iguais sempre partes iguais de um lado e do outro do cabelo pode repartir ele no meio ou na lateral tantufas enrola enrola de um lado enrola enrola do outro aí aqui no meio da cabeça atrás o nariz dela tá lá no meio da cabeça eu vou prender com um elástico tô mandando um beijo para ir na alves penha enalves um beijo para ti um beso saludos desde brasil agora aqui eu pego essa esse rabinho e jogo por dentro ó por dentro porque ele fica mais torcidinho aqui vou pegar novamente uma mecha de cada lado torcer 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 embaixo da outra prender novamente as duas paralelas então eu vou tirar a de cima tirei agora a de baixo eu vou passar por dentro da de cima tirar a mecha duas mechas com o mesmo tanto de cabelo iguais prende na mesma linha do elástico de cima na mesma linha vou dar uma torcida para dentro em volta dela mesma a de cima que é a última que eu passei por fora eu vou tirar a de baixo que eu fiz agora vou passar por dentro a parte que eu tô puxando é a terceira camada lá no fundo então ó a primeira a segunda a terceira então essa terceira aqui ó que eu tô que eu pego ela lá embaixo e puxo aqui ó aqui nós vamos fazer o arremate que que nós vamos fazer assim quer ver amarra um rabinho normal e passa por dentro dele mesmo e aperta você pode ou levantar e prender atrás com grampos ou pode deixar o solto com adorno aqui embaixo aqui fica a nossa trança pronta eu espero que vocês tenham gostado e compartilhe peço que compartilhem os vídeos nas suas redes sociais faça seu comentário dê um like aqui embaixo muito obrigada por assistir até a próxima muito obrigada 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 muito obrigada